Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo a transitar Vi, já te se parte toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor Meu Salvador Muito bom, muito bom, muito bom